O CULTURA NIME ESTÁ NA TV! Além do nosso canal no youtube, youtube.com.br, TURANIME2, as novas matérias e vídeos podem ser muito bem. youtube.com.br, TURANIME TV, o canal do programa CULTURA NAÇÃO. E o que é melhor? Toda a terça-feira e de todas as 22 horas, vocês podem conferir se mais legal no canal 17 da NET Niterói. Ou mesmo no site da ONI TV, a TV no meu site da Niterói. É o CULTURA NIME, para o alto e avante!